O serviço de guincho gratuito em rodovias estaduais funcionava 24 horas por dia. Entre eles estavam estes trechos, a MG 455 entre Andradas e Santa Rita de Caldas, MG 179 entre Pouso Alegre e Alfenas, MG 453 ligando Machado a Paraguaçu, a MG 290 entre Pouso Alegre e Ouro Fino e a MG 459 entre Ouro Fino e Monte Sião. De acordo com o DR, o serviço foi paralisado em novembro de 2014 e o contrato encerrou em dezembro do mesmo ano. A partir do dia 1º de novembro o serviço foi paralisado em função de recursos do Estado e o contrato se encerrou em 9 de dezembro. Um contrato de 5 anos de um consórcio da consultora GCT e a BIT Engenharia que atendeu de 2010 a 2014. Então ele se encerrou esse contrato em 9 de dezembro. O fim desse serviço é extremamente prejudicial aos condutores, ou seja, quem precisar de algum tipo de auxílio nesses trechos vai ter que pagar do próprio bolso. Um serviço muito importante, porque senão a gente fica à mercê de o condutor ter o seguro do carro para ter o tipo de ajuda no caso de uma pane. É uma perca grande, porque que nem agora mesmo tem um buraco para trás ali. Eu vi uns par de carro parado aqui. Não para e com roda quebrada tem que esperar a guincha e vamos buscar. Eu penso que todo o benefício que é retirado da estrada para o motorista é com certeza uma perda. Uma coisa que prejudica muito a via aqui, porque você está vendo que às vezes para um carro do lado quebrado não tem muito o que fazer aqui. É longe, é longe de tudo. Com certeza eu acho que deveria voltar. O serviço de apoio ao usuário do Sul de Minas foi criado em 2010. Dados apontam que anualmente eram realizados 6 mil atendimentos. Os trabalhos eram feitos com guinchos e outros veículos de apoio. Assim como nas rodovias que possuem pedágios, ou seja, que são privatizadas, agora o DR trabalha na retirada das placas que informam a disponibilidade dos serviços. Esse serviço funcionava a partir de um centro de controle de operações, que era uma sala aqui dentro do DR. Existia uma central que funcionava 24 horas. Existia um telefone gratuito, que era um 0800, 0800, 039, 50, 50. A partir da chamada de um problema na rodovia, uma pane mecânica, uma pane elétrica, ou uma pane seca, ou um acidente. Com essa suspensão, o motorista que enfrentar um problema na estrada vai ter que desembolsar em média R$ 80,00, numa distância de 30 a 40 quilômetros. De acordo com o empresário João, no acidente que aconteceu no último final de semana, quando dois veículos bateram, os proprietários tiveram de contratar o serviço particular para a remoção. É, o aumento sempre vai ter, né? Porque, como antigamente era gratuito, né? Agora já aumentasse um pouco, sim. Até, entre em partes, ficou até meio ruim para a gente, porque é um acidente, eles tinham a cabena de apoio, né? Dava muito suporte para a gente, né? De caso de acidente, eles estavam se analisando, ajudando a mão para a gente, o apoio, né? Então acabou tudo isso. Por enquanto, não há previsão de quando este serviço estará disponível aos motoristas. O DR possui um projeto para ampliar a cobertura do guincho de 430 quilômetros para 2 mil quilômetros. Agora, resta aguardar a resposta do governo de Minas. Está previsto 2 mil quilômetros, ou seja, 1.300 na área de Poço e 700 na área de Itajubá. Claro, precisaria de mais equipes, né? De mais funcionários e também de recursos orçamentários.